Olá, segundo ano! E aí, preparados para mais um dia de muita aventura, de muita aprendizagem? Então, vamos lá? Hoje, nossa aula de linguagens tem como tema texto de tradição oral, ditados populares. Pró, o que são ditados populares? O que é um texto de tradição oral? Vamos ver? Eu vou começar a ler aqui algumas frases e eu quero que vocês prestem bastante atenção e vejam se vocês já ouviram essas expressões em algum lugar. Então, vamos ver? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. Pessoal, essas expressões, olha a outra lá embaixo, o filho de peixe, peixinho é. Essas expressões, nós chamamos de ditados populares. O que são essas expressões? O que são ditados populares? São frases que nos ensinam algo, que nos dão algum conselho, certo? Mais para frente, nós vamos ver o significado, porque essas frases, que são bastante populares, têm significado, certo? Quando as pessoas falam essa frase, elas estão querendo dizer alguma outra coisa. São textos de tradição oral, porque são passados de pai para filho. Ou seja, eu hoje sei ditado popular porque eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe aprendeu com a minha avó. O meu pai aprendeu com o meu avô. Certo? E vai ser sempre assim. A gente sempre vai passando de pai para filho. Certo? O filho vai ouvindo e aprendendo. E os ditados populares são textos que nós sempre ouvimos as pessoas falando. Certo? Em várias situações, nós vemos as pessoas sempre usando um ditado popular para ensinar alguma coisa, para dar algum conselho. Certo? Segundo ano. Então, vamos continuar. Olha lá. Eles são textos que fazem parte do nosso folclore e servem para nos ensinar algo. Olha lá. Na ilustração, a vovó falando. Há males que vêm para o bem. Ou seja, muitas vezes acontece alguma coisa que nós pensamos que vai ser ruim, só que, na verdade, lá na frente a gente vê que o que aconteceu foi para nos livrar de algo, muitas vezes, pior. Certo? Então, são textos que fazem parte do nosso folclore, é da nossa cultura. Certo? Segundo ano. É muito comum nós trabalharmos os ditados populares, assim como as adivinhas, as parlendas, nós trabalhamos as quadrinhas, trava-línguas, nós trabalhamos muito na época do folclore, que é justamente no mês de agosto. Mas não significa dizer que nós só podemos usar esses textos no mês de agosto. Tanto que os ditados são usados sempre em diversas situações. Então, a gente está vivendo alguma situação e a gente sempre tem um ditado para falar. Porque o ditado nada mais é do que um conselho. É algo que está sendo ensinado. Certo? Então, vamos lá. E como é para o que esse ditado é escrito? Como é que eu escrevo para um ditado popular? São frases, certo? Que podem ser curtas ou longas. Olha lá um exemplo de um ditado curto, ó. Quem avisa amigo é. Então, é um ditado curto. Ele só tem ali quatro palavrinhas e o sinalzinho de pontuação lá no final. E olha aqui um exemplo longo, ó. Não faças aos outros aquilo que não queres que te façam. Então, olha o tamanho dessa frase. Não é verdade? Então, a gente chama aí de um ditado longo. Certo? Então, o ditado curto tem pouquinhas palavras. O ditado longo vai ter um número maior de palavras. E aí, tem um outro exemplo ali em cima, ó. Quem já ouviu essa expressão? Não adianta chorar pelo leite derramado. O que é que isso quer dizer, pró? Do mesmo jeito que um leite, quando derrama, você não consegue mais pegar, né? Não adianta você chorar, não tem mais o que fazer quando o leite derrama. Existem situações na vida que já aconteceu e aí não tem mais o que fazer. Então, não adianta chorar, nem tentar resolver. Tem coisas que não tem mais como resolver. Certo? Bora lá. Pessoal, presença de rimas. As, os ditados, eles podem ou não ter uma rima. Certo? Então, nem todos os ditados vão ter rima. Mas, alguns ditados vão ter rima. Certo? Então, vamos lá. O primeiro exemplo aqui, ó. É um ditado que tem rima. Água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. O que é rima, pró? Rima são as palavrinhas que têm um som parecido. Então, quais são as palavrinhas aí nesse ditado que têm um som parecido? Vamos ver de novo? Água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. Então, as palavrinhas dura e fura são palavrinhas que têm um som muito parecido. Por isso, nós dizemos que essas palavras rimam. Já nesse outro ditado aqui, ó. Quem espera sempre alcança. Nesse ditado, pessoal, quem espera sempre alcança. Tem alguma palavra que tenha um som parecido? Não tem, né? Por isso, nós dizemos que é um ditado popular que não tem rima. Certo? Agora, pró, como é que eu vou falar um ditado popular? Então, vamos lá? Olha só, vamos ler esse ditado junto com a pró? Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, observem que lá no finalzinho da frase, nós temos um sinal de pontuação. Esse sinal de pontuação é o ponto de exclamação. Nós vamos ver mais para frente que o ponto de exclamação, ele sempre vai expressar um sentimento. Algo que a pessoa está sentindo. Pode ser qualquer sentimento, certo? Pode ser alegria, pode ser tristeza, pode ser raiva. Então, a depender do contexto, eu preciso colocar a minha voz de maneira que a pessoa entenda esse sentimento. Certo? Então, por exemplo, aqui, ó. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Ele está falando o que aqui, segundo ano. O que é que esse ditado quer dizer? Que, muitas vezes, tem gente ali, vamos botar um exemplo aqui. Uma criança que não tem brinquedo. E aí tem uma outra criança que tem um brinquedo. Então, é isso que ele quer dizer. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. Está reclamando, né? Tem gente reclamando, porque tem o brinquedo, que muitas vezes não quer, quer um outro brinquedo, mas tem gente que nem tem brinquedo, certo? Então, você está reclamando, não sei por que, se você tem um brinquedo. Tem gente que nem tem. Então, esse é um ditado, por exemplo, que está mostrando até uma certa indignação. Não está aceitando, né? A gente não está aceitando essa situação. Então, eu preciso colocar a minha voz mostrando isso. É para isso que vai servir esse sinal de pontuação. Olha aqui, ó. Ponto de exclamação, que é a pontuação que tem lá nos ditados populares. O ponto de exclamação vai sempre expressar sentimento. E todo ditado popular tem um ponto de exclamação no final para expressar o sentimento. Então, vamos lá? Segundo ano, ao longo do tempo, alguns ditados foram sendo modificados. Eu vou ler as expressões que estão ali de preto e eu quero que vocês pensem e me digam, né? Se vocês já ouviram essas expressões. Então, vamos lá. Olha só, a primeira ali. Quem não tem cão, caça com gato. Quem tem boca, vai e arruma. E cor de burro quando foge. Então, essas expressões, pessoal, logo no início não eram faladas dessa maneira. Olha, na realidade, quando eu digo quem não tem cão, caça com gato, a expressão não era essa. Ela foi modificada ao longo do tempo. Na verdade, a expressão era quem não tem cão, caça como gato. Ou seja, eu não tenho cão e eu vou ter que caçar, né? Como gato. Eu vou imitar um gato. Quem tem boca, vai e arruma. Tá ali, né? De preto. Mas a expressão correta é quem tem boca, vai e ar. Do verbo vai e ar. Vai e ar, arruma. O que é vai e ar? Vai e ar é quando fez alguma coisa, né? Que desaprovou e aí a gente vai. A gente tá desaprovando algo que alguém fez. Então, quem tem boca, vai e arruma. Do verbo vai e ar. Ao longo do tempo, o ditado virou. Quem tem boca, vai, né? Do verbo ir, vai e arruma. E tem também uma outra expressão que é muito engraçada, né? Corro de burro quando foge. E aí a gente até fica pensando, gente, qual é que o burro fica quando ele tá fugindo? Qual é? Na verdade, a expressão não era essa. A expressão é corro de burro quando foge. Porque quando o burro foge, ele deve fugir muito nervoso, né? Se ele fugiu, é porque ele tava preso. E aí ele tá nervoso porque ele tava preso. É por isso que fala corro de burro quando foge. Certo? E por que é que esses ditados foram modificados ao longo do tempo? Provavelmente porque as pessoas foram reproduzindo, foram falando da maneira que elas entenderam. Alguém deve ter dito lá, quem tem boca, vai e arruma. E aí alguém entendeu, quem tem boca, vai e arruma. E aí dessa maneira foi sendo passado, né? Esses ditados. Esse ditado. O pró. Mas esses ditados, eles têm algum significado? Ou eles só existem mesmo pra gente ter mais um texto pra ler? Não. Os ditados, como foi dito anteriormente, né? Eles têm sim um ensinamento, um conselho. São frases de sabedoria. São frases que têm um ensinamento para cada situação. Então vamos ver alguns significados? Olha lá. Quem não arrisca, não petisca. Quando eu falo quem não arrisca, não petisca, eu quero dizer que se eu não tentar, eu nunca vou saber se eu vou conseguir. Certo? Então quem não arrisca, não petisca, significa que se você não tentar, não tem como saber se você vai conseguir. Quem avisa, teu amigo é. O que é que ele quer dizer? Se tem uma pessoa te dando um conselho, é porque essa pessoa gosta muito de você, essa pessoa é seu amigo mesmo. Certo? A curiosidade matou o gato. O que é que isso quer dizer? Que a gente tem que ter cuidado, que nem tudo, né? Que a gente quer saber, realmente é para a gente saber, né? É a curiosidade que muitas vezes leva a gente a saber de coisas que não era nem para a gente estar sabendo. Então a curiosidade... E a gente pode até se prejudicar, né? Então a curiosidade matou o gato. Olha lá. Quem conta um conto aumenta um ponto. O que é que isso significa, Pró? Muitas vezes esse ditado entra muito lá naquela questão da fofoca. Ou seja, geralmente, quem está contando uma história, que está falando de uma outra pessoa, que às vezes a gente nem sabe se isso é verdade ou não, ela pode estar aumentando, pode ser mentira, ou ela está exagerando lá na história, não é verdade? Às vezes a pessoa não falou tudo aquilo que ela está dizendo que falou. Então é isso que quer dizer. Então tenha cuidado, viu? Porque quem conta um conto aumenta um ponto. Será que ela está falando realmente o que aconteceu? Será que ela não está aumentando? Será que ela não está mentindo? Vão-se os anéis e fiquem os dedos. Ou, Pró, o que é que isso quer dizer? É quando nós perdemos alguma coisa. Não é verdade? Por exemplo, eu perdi, eu tinha uma caixa lá com vários brinquedos. Eu perdi lá dois brinquedos, mas eu fiquei ainda com um brinquedo. Então vão-se os anéis e fiquem os dedos. Eu não perdi tudo. Eu tenho como ainda fabricar outros brinquedos. Certo? Então eu não perdi tudo. Eu ainda fiquei com os dedos. Quem diz o que quer, ouve o que não quer. É o que a gente vem falando durante toda a semana. Que a gente tem que ter cuidado com o que é, né? Que a gente vai falar com os coleguinhas para não magoar as pessoas. Por isso que a gente estava sempre falando, né? Que a gente tem que aprender a falar, a gente tem que aprender a ouvir, e a gente também tem que saber a hora certa de falar. Porque muitas vezes, quando a gente fala, logo naquele momento que a gente está muito nervoso, muito chateado, a gente vai acabar machucando a outra pessoa. E aí, o que é que acontece? A tendência é que a outra pessoa também faça uma coisa, né? Pior com você. Me diga coisas também que você não goste. Então, quem diz o que quer, ouve o que não quer. Então, aí está dando um alerta para a gente ter cuidado com o que a gente está falando, né? Olha outro. Primeiro, roupa suja, lava-se em casa. O que é que isso significa, pró? Principalmente quando são questões, assim, familiares, né? Porque tem gente que quer discutir questões que são ali da família, na frente de outras pessoas, que nem são da família. Aí a pessoa fala, né? Roupa suja, lava-se em casa. Deixe para discutir o que é da sua família dentro da sua casa. Tem coisas que não precisam, pessoas, né? Que não são da sua família saber. Então, roupa suja, lava-se em casa. Quem casa, quer casa. O próprio é que significa quem casa, quer casa. Quem casa, quer casa significa que quando a pessoa casa, ela precisa ter a casa dela. Ela está dando um conselho. Você vai casar, onde é que você vai morar? Quem casa, quer casa. Você tem que ter uma casa para você casar. Quem rir, por último, rir melhor. O que é que isso significa, pró? Muitas vezes, nós estamos passando por uma situação ali que é difícil, né? Que a gente está muito triste. E tem gente que acha até engraçadinho, né? Não é verdade? Então, fica rindo. Acha que é engraçado a situação difícil que a gente está passando. E aí, esse conselho diz, ó, quem rir, por último, rir melhor. Porque, na verdade, a gente não sabe. Se a gente também, no futuro, não pode passar pela mesma situação da pessoa. Não é verdade? Eu dou risada do meu coleguinha que tirou uma nota baixa na prova. E se eu tirar uma nota baixa na próxima prova também? Então, quem rir, por último, rir melhor. Ó, cuidado do que é que você está rindo. Se você está rindo de algo que nem é engraçado, de algo que está deixando a outra pessoa triste. Não é verdade? É um conselho. Olha lá, outro. Cada macaco no seu galho. O que é que isso significa, pró? Cada pessoa tem o seu espaço. Não é verdade? É isso que ele está dizendo. Cada pessoa tem o seu espaço. Eu tenho o meu espaço. Você tem o seu espaço. O coleguinha tem o espaço dele. Certo? Vê-se pela aragem quem vai na carruagem. O que é que significa, pró? Que pelas pessoas, pelo que a pessoa fala, pelo que a pessoa faz, você consegue ver o caráter dela. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa que eu respeito as pessoas, que eu sou solidária, que eu escuto meu coleguinha, então eu sou uma pessoa, né, que tem um bom coração, que tem um bom caráter. É isso que ele quer dizer. Mas e se eu não estou fazendo tudo isso? Eu preciso melhorar. Não é verdade? Se eu não estou solidária, se eu não ajudo as pessoas, se eu não ajudo o meu coleguinha, então eu estou precisando melhorar. Então, vê-se pela aragem quem vai na carruagem. Bora lá? Quem cala, consente. Quando eu digo quem cala, consente, o que é que eu estou querendo dizer, pró? É que eu estou concordando com alguma situação. Então, por exemplo, vou trazer um exemplo da escola. Se tem, você está aí com mais dois coleguinhas, é um exemplo, e você vê dois coleguinhas discutindo. E aí você sabe quem foi que começou a discussão do que você viu desde o início. E aí o coleguinha fala, não, não, não fui eu, foi fulano. E você não fala a verdade, você está colaborando também com aquela mentira. Certo? Quem cala, consente. Se eu não falar, eu estou concordando com a mentira. Certo? Então, é isso que esse ditado está trazendo. Quem cala, consente. Se você está vendo que algo é mentira, e você está concordando, você não fala, ó, não, não foi assim não, isso aí que você está falando é mentira. Então, você está concordando com a mentira da pessoa. Certo? Olha lá, uma mão lava a outra. O que é que isso quer dizer, pró? Está se referindo à questão de ajudar ao próximo. E quando fala uma mão lava a outra, quer dizer o quê? Eu ajudei alguém, e aí essa pessoa também me ajuda. Do mesmo jeito que eu lavei a mão dela, ela lava a minha mão. Ou seja, eu ajudei a pessoa, e a pessoa me ajuda. Para bom entendedor, meia palavra basta. O que é que isso quer dizer, pró? Não precisa a pessoa ficar se explicando, se explicando, se explicando, para você entender o que ela quer dizer. Até mesmo com um gesto, você consegue entender o que ela quer dizer. Por exemplo, se você chamar um coleguinha para brincar, e o coleguinha naquele momento está chateado, não quer brincar, ele pode simplesmente sair de perto de você, não é verdade? Precisa ele dizer assim, eu não quero brincar. E se ele saiu de perto, se ele saiu da brincadeira, é porque ele não quer brincar. Então, para bom entendedor, meia palavra basta. E aí eu digo que não precisa ser necessariamente a palavra, pode ser um gesto, não é verdade? Santo de casa não faz milagre. O que é que isso significa, pró? Que muitas vezes as pessoas que moram ali naquela determinada casa, tem trabalhos que ela não vai conseguir fazer. Por exemplo, se tiver um problema na instalação elétrica da sua casa, muitas vezes o seu pai e a sua mãe não vão conseguir resolver. Por quê? Porque eles não entendem de instalação elétrica. Eles precisam chamar um profissional da área, não é verdade? A não ser que seu pai ou a sua mãe trabalhem com isso, aí tudo bem. Mas se não trabalhar, precisa de uma pessoa que não mora aí na sua casa, mas que entende desse problema. Então, santo de casa não faz milagre. E muitas vezes tem gente que quer tentar resolver, dar um jeitinho e pode até acontecer um problema, não é verdade? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. É aquela situação, na verdade, segundo ano, às vezes você tem algo, aí você deseja outro, mas você ainda não tem. Aí você vai desprezar o que você já tem. Por exemplo, eu tenho um patins, mas eu queria um celular. Aí o que é que eu vou fazer? Eu nem ganhei ainda o celular, eu vou dar o patins à outra pessoa, eu vou jogar o patins fora, eu vou parar de brincar com o patins. Aí você fica sem o patins e sem o celular. Se acontecer algum problema e você não conseguir comprar o celular, aí você fica sem um e sem outro, né? Quem dá aos pobres empresta a Deus. Por que, pró? Porque Deus é visto como uma figura bondosa. bondosa, então, é uma figura humilde também, então, quem dá aos pobres empresta a Deus. Quando você dá alguma coisa a uma pessoa que necessita, é como se você estivesse alegrando a Deus, né? Deus também fica alegre com isso. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. O que é que isso quer dizer, pró? Que, por exemplo, em uma situação de discussão, tem que ter cuidado, ver quem é o lado mais fraco, que é sempre o lado que vai sofrer. Então, por exemplo, em um, se duas, dois coleguinhas, né? Falar uma situação assim bem chata. Dois coleguinhas, um bem grande e um menorzinho, forem brigá-lo. O que é que vai acontecer? Quem pode sair mais machucado é o coleguinha menor, porque ele tem menos força, ele é menor. Então, a corda sempre arrebenta do lado mais fraco, não é verdade? Agora, nós vamos, pessoal, para o joguinho, certo? Vamos lá com os ditados populares. Então, segundo ano, vamos lá para o nosso jogo. Olha só, vamos aqui começar. O objetivo, pessoal, desse jogo é A gente vai completar as frases que são ditados populares. Algumas palavrinhas ali foram retiradas e nós vamos completar com as imagens. Parece que nós vamos ter que fazer uma relação entre a palavra que completa essa frase e a imagem que está ali. O tempo já está contando aqui em cima, mas no primeiro momento nós não vamos ficar olhando para o tempo, porque agora eu estou ensinando para vocês como é que vão jogar. A partir da segunda mão, a gente vai tentando diminuir o tempo. O tempo ali vai ser um pouco longo, né? Porque agora eu vou explicar o jogo. Então, vamos lá. O que é que nós vamos fazer? Vamos começar lendo as frases e tentar relacionar a palavrinha que falta com as imagens lá em cima e arrastar essa imagem. Então, ó, primeiro ditado. Nós sabemos aqui que é uma palavrinha gato que foi retirada da frase. Na verdade, à noite todos os gatos são pardos. Então, vamos procurar o gato lá em cima, olha só. Arrastamos. Próxima. Cada. Aí tem um espaçozinho aqui que precisamos completar no seu galho. Nós sabemos, né, que o ditado é A gente também pode pegar uma outra estratégia que é tentar relacionar com as imagens. Temos aqui, ó, um mosquito, um macaco, um coração, Deus e a água. Então, como é o ditado? É cada mosquito no seu galho, cada macaco no seu galho, cada coração no seu galho. Então, nós sabemos que o ditado é cada macaco no seu galho. Pronto. Arrastamos aqui a imagem do macaco. Azar no jogo, sorte no... Esse é o outro ditado. É sorte na água, sorte no coração, sorte... Esse coração aqui representa a palavra amor. Então, olha lá. Azar no jogo, sorte no amor. Arrastamos o coração. Boca fechada. Não entra... Não entra Deus, não entra água ou não entra mosquito. Não entra mosquito. Em alguns lugares, nós achamos esse ditado também como não entra mosca. Tá? São variações de um mesmo ditado popular. Agora, água ou Deus? Água mola em pedradura, tanto bate até que fura ou Deus? O que vocês acham? O ditado é Água mola em pedradura, tanto bate até que fura. Ó. Arrastamos. E a voz do povo é a voz de Deus. Pronto. Agora, nós vamos ver se acertamos tudo direitinho aqui. Olha lá. Submeter as respostas. Tudo certinho. Olha lá. Nós fizemos em três minutos. Porque eu estava explicando para vocês. Estava tudo certo. Agora, vamos ver se nós conseguimos diminuir esse tempo. Porque o objetivo do jogo também é a gente tentar fazer, né? Cada vez que a gente for fazendo e diminuindo esse tempo. Olha lá. Primeira. Cada no seu galho. Nós já sabemos, nós já vimos que é cada macaco no seu galho. A voz do povo é a voz de Deus. mole em pedra dura. Tanto bate até que fura. Nós já vimos que a palavra que inicia aqui é água. Então, vamos lá. Imagem da água. À noite, todos os são pardos. Nós já sabemos, né? Nós já vimos que é gato. Azar no jogo. Sorte no amor. Amor. Que é a imagem do coração representando a palavra amor. e boca fechada não entra mosquito. Pronto. E aí, segundo ano, cada vez que vocês forem fazendo, vocês podem tentar diminuir o tempo. Agora, 52 segundos. Já diminuiu bastante. E aí, toda vez que vocês forem fazendo, tenta ir diminuindo aí o tempo. Certo? Segundo ano, mais uma vez, foi um prazer estar aqui. Espero que tenha sido um dia de muito aprendizado. tá bom? Beijo, tchau, tchau.